No Cambuí, tô com os rapazes do pedágio aqui, não querem liberar o caminhão, passei todos os pedágios pra trás, passei os pedágios, passei todos, tô aqui, não querem liberar, não, eu mandei abrir o baú pra conferir que é doação, não, não tem obrigação, mas é a lei, é a lei isso aqui, não é, não é nada mais Isso aqui é a NTT, mandou liberar, tô no pedágio em Cambuí, tô aguardando, como é que uma doação vai ter papel, tem como ter papel, isso aqui é doação, água, alimento, mantimentos, é só abrir o baú Obrigado Vamos largar na rede social? Não, vocês não tem culpa, não tem culpa, mas a NTT liberou, tem? É só abrir o baú e conferir Eu até tenho sem parar, mas a lei, lei, é ordem, eu tenho sem parar Já estamos levando de graça, estamos cobrando nada Mas isso é Brasil Esses governantes Esses governantes Que votaram É só abrir, 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 é